Música Depois de duas semanas de temperaturas baixas, volta o tempo quente. Veja o que diz a previsão do tempo para amanhã. Terça-feira com tempo seco e temperaturas em elevação na região metropolitana. As temperaturas da manhã ficam mais elevadas em relação aos dias anteriores, já que uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens e os ventos que vêm do norte contribuem para a sensação de tempo abafado. Mínimas de 10 graus em Campos do Jordão, 12 em Cunha, 15 em Taubaté. As máximas atingem 28 graus em Ubatuba, 30 em Jacareí e 31 graus em Lorena. Esportes. O clube atlético josense conquistou neste domingo o acesso ao Campeonato Paulista de Futebol da Série A3 no ano que vem. Pela última rodada da fase final da segunda divisão, o Tigre venceu o Barueri 4 a 1. Segunda-feira foi dia de festa. Os jogadores saíram em desfile pela cidade em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros. Tudo para comemorar o acesso à Série A3. Hoje o clube completa 14 anos e celebra o primeiro acesso da história. Neste domingo, no estádio Martins Pereira, brilhou a estrela de Renato Santiago. O atacante e também gerente de futebol abriu o placar aos 15 minutos. Logo depois, Renato Santiago balançou a rede novamente. E ainda no primeiro tempo, mostrou estar em uma manhã inspirada ao marcar o terceiro gol do joseense. Já no segundo tempo, Santiago fez mais um. O Barueri ainda fez um gol de honra, mas nada que tirasse a alegria da equipe do Vale do Paraíba. Parabéns ao CAG. O prefeito de Itaubaté, Roberto Peixoto, decretou hoje luta oficial por três dias pela morte da apresentadora Hebe Camargo. Ela foi enterrada neste domingo em São Paulo em cerimônia que reuniu parentes, amigos e milhares de fãs da artista. Em Itaubaté, cidade natal de Hebe Camargo, ela deixa saudades. Era este o endereço da apresentadora em Itaubaté, rua Barão da Pedra Negra, na região central. Apesar do pouco tempo na terra natal, Hebe Camargo se tornou uma conterrânea ilustre e motivo de orgulho para muita gente. Não esperava acontecer isso com ela, por causa do problema que ela passou, doença. Todos acreditavam que ela já tinha se recuperado, então pegou todo mundo de surpresa. Os pessoal sentiram-se bem a morte dela. Um artista de Itaubaté, todo mundo se sente orgulho. O incentivo para a carreira artística veio do próprio pai, o maestro Fego Camargo, que hoje dá nome a esta escola de artes. Este aposentado assistiu algumas apresentações de Hebe. Foi no antigo Cine Palos, casa cheia, o povo gostava muito dela, e foram duas boas apresentações. Já este radialista fala da fase em que Hebe Camargo participava de programas de auditório em emissoras de rádio da cidade. O meu pai, aos seus 15 anos, começou a trabalhar na rádio difusora e cantava nos circos que vinham para a cidade. E a Hebe, um pouco mais nova, aos seus 12 anos, ela também já frequentava os circos e participava de alguns programas na rádio difusora, mais precisamente a Hora do Guri, um programa famoso da época, que revelou, além da Hebe, vários artistas que estão até hoje aí, e outros que estão no anonimato, mas era um programa realmente muito interessante. A Hebe já se sobressaía, e essas histórias eu ouvia e conheci através do meu pai. Em 1949, toda a família da apresentadora mudou-se para a capital. A vida dela no interior paulista virou tema de um documentário que está sendo feito por este jornalista. Esse material vai ser trabalhado e vai ser apresentado em seu devido contexto, né, porque ela toca em assuntos da vida privada de Taubaté, que ainda hoje são bem delicados. Luciana Peixoto faz parte da Academia Vale Paraibana de Letras. Em 2010, quando ocupou a cadeira da entidade que leva o nome de Hebe Camargo, resolveu se dedicar a uma biografia da ilustre taubatiana. Fui fazer um estudo específico, né, junto dela própria, com o filho Marcelo Camargo, com a própria Hebe Camargo, que gentilmente mandava todos os e-mails, nós particular dela, para que a gente pudesse ter acesso com ela e a conversar. Então, para ela, quando ela leu específico sobre a vida dela, porque os livros que tem da Hebe são quatro livros, três são PDFs, e só um que é da biografia dela. Então, com isso, ela falou que sempre as pessoas falavam dela como apresentadora, cantora, mas nunca como Hebe Camargo. E eu falei no livro como Hebe Camargo. Confira agora o que foi destaque na edição do Bande Cidade desta segunda-feira. Emprego em alta. Dados do comércio mostram que só em São José dos Campos e Taubaté, cerca de 15 mil pessoas devem ser contratadas nos próximos dias. A expectativa é que 30% dos temporários sejam efetivados depois do período de experiência. Famílias do bairro Cidade Jardim, em Taubaté, começaram a ser transferidas nesta segunda-feira. Na semana passada, elas tiveram as casas interditadas pela Defesa Civil, depois que alguns cômodos caíram devido obras de um condomínio residencial construído ao lado. Eleições 2012. Eleitores falam sobre a importância dos debates na escolha do candidato. E ainda, urnas eleitorais da região passam pelos últimos testes. O Bande Cidade fica por aqui. Reveja nossas reportagens no site da TV Bande Vale e sejam de nossos seguidores no Twitter. Tem ainda o canal de voz Ligue Bande para sugestões de reportagens. Assista agora ao Jornal da Bande. Eu lembro que hoje, segunda-feira, é dia de Bande Eleições 2012. Logo após o CQC, vamos falar sobre o trabalho da Justiça Eleitoral nesta última semana do primeiro turno. No estúdio, o juiz eleitoral de São José dos Campos, Marcos Pagã. Não percam, o Bande Eleições começa logo após o CQC. Obrigado pela audiência, uma ótima noite para você e até mais tarde. Fique agora com o Jornal da Bande e a meia-noite 15, Bande Eleições com Cláudio Nicolini. Música